Pessoal, hoje eu quero dividir aqui com vocês algo que eu fiz na minha carreira, que eu já fiz vários vídeos em inglês contando sobre isso, mas nunca fiz nenhum em português. E foi o principal motivo de eu ter ganhado todos os meus campeonatos, e foi a forma que eu tinha de treinar pra ser campeão, certo? Então, como eu falei, eu já fiz vários vídeos falando disso em inglês, mas nunca fiz nenhum em português, então vou dividir com vocês aqui agora. Então, galera, eu, na minha carreira inteira de atleta, eu nunca fui aquele cara que treina 4 vezes por dia, que treina 5 vezes por dia. Isso nunca se encaixou muito bem pra mim. Todas as vezes que eu tentava treinar tipo 4 vezes por dia, eu sentia que o meu treino não era muito eficiente, que eu tava muito cansado, não conseguia treinar tão forte. Então eu sempre fui aquele cara que eu preferia treinar menos vezes, mas treinar muito forte, do que treinar 5 vezes no dia e praticamente só ficar mexendo pra um lado e pro outro, fazendo drill ou coisa assim. Então, primeira coisa, eu nunca fui muito fazer drill. Eu já tentei, já experimentei ficar uma hora só fazendo posição, não funcionou muito bem pra mim. Mas eu acho que em Jiu-Jitsu não existe uma fórmula pra ser campeão. Acho que cada um tem que descobrir a sua fórmula. Então a fórmula que funcionou pra mim, eu treinava, quando eu tinha tipo de 18 aos 23 anos de idade, 24, eu treinava uma média de 13 vezes por semana. Que dava mais ou menos 2 vezes por dia e uns 2 ou 3 dias eu treinava 3 vezes por dia. Quando eu digo treinar 3 vezes por dia, não significa que são Jiu-Jitsu 3 vezes por dia. Tinha dia, por exemplo, que eu me lembro quando eu morava em São Paulo, que eu fazia 1 Jiu-Jitsu, 1 Judô e 1 de preparação física. Então eu treinava uma média de 13 treinos por semana, incluindo preparação física, incluindo Judô, incluindo Wrestling, incluindo Jiu-Jitsu. Quando eu passei os meus 24 anos, meu corpo começou a sentir um pouco. Aí eu comecei a treinar uma média de 11 a 12 vezes por semana. Tinha semana que eu treinava 12, tinha semana que eu treinava 11, tinha semana que eu treinava 10, tinha semana que eu treinava 13. E isso eu fui até uns 28, 29 anos. Os últimos 2 anos da minha carreira, eu estava treinando uma média de 10 treinos por semana. Eram mais ou menos 7 treinos de Jiu-Jitsu, 2 de preparação física e 1 de Wrestling. Certo? Mas pessoal, o que eu fazia de diferente, que eu não via ninguém fazendo, muitos poucos, é que eu sempre entrava, eu chegava no treino, eu olhava e todo mundo estava no tatame. Na hora que chegava a hora de rolar, a hora de lutar, eu montava a minha chave no campeonato. Como se eu estivesse disputando o campeonato mundial. Então, por exemplo, quando eu estava em Nova York, eu montava a minha chave. Eu já pensava na minha cabeça, meu primeiro rola vai ser com o Matheus, meu segundo vai ser com o John Satava. Eu não chamava o Marcelinho, que eu sempre tinha muito respeito por ele, mas se ele me chamasse, o Marcelinho vai entrar no meio. E depois eu vou ir com o Matheus de novo. Depois eu vou ir com o Lecão, com o Marcos Tinoco. Depois eu vou com o Matheus mais um. Então eu sempre tentava treinar com os caras mais fortes que tinham no tatame. E um rola atrás do outro. E aí, mais um clique aqui. Quando terminava o treino, eu ainda tentava fazer mais uns 3 ou 4 rolas com quem estivesse descansando. Então essa sempre foi minha teoria. Tentar me treinar e me matar o máximo que eu pudesse no treino, todos os dias. Certo? O que vai acontecer? Você vai bater um milhão de vezes. Eu acho que não tinha nem um dia que eu ia treinar lá no Marcelinho, ou até em São Paulo, que eu não batia. Praticamente todos os dias eu era finalizado. E às vezes mais de uma vez. Mas na minha cabeça, eu me defendia aqui na minha orelha. Eu falava, cara, eu estou treinando muito cansado. Não tem problema eu estar sendo finalizado. Porque senão, também, se você começar a bater muito, você começa a ficar psicológico fraco. Então eu tinha que ter um psicológico forte pra me defender. Então eu sempre ficava pensando, olha, eu estou treinando muito, treinando. Eu estou rolando mais que todo mundo. Ninguém está rolando igual eu. Então não tem problema eu ser finalizado. Não tem problema eu ser finalizado. Pessoal, a consequência disso é que na hora que chega no dia do campeonato, você sabe que você deu o máximo do máximo do máximo do máximo. Pelo menos eu era assim. Então eu chegava no dia do campeonato disposto a dar o máximo. Porque eu sei que todos os dias eu dei o meu máximo. E aí, muitas vezes nos campeonatos, eu ganhava porque meu adversário cansava antes de mim. Ou seja, eu tinha treinado tanto que eu chegava nas minhas posições. Eu não deixava ele chegar nas dedos. Eu chegava nas minhas posições e só insistia nas minhas posições. E eu ia drenando a energia do cara ali. Drenando, 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 sugando a energia dele. E aí, muitas vezes, eu já ganhei de pessoas que eu achava que era muito melhor do que eu. Mas eu cheguei na minha posição rápido e eu tinha muita condição de estar naquela posição pelo tanto que eu treinava. Então, na maioria das vezes, eu não perdia a posição e eu ficava ali insistindo, 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 insistindo. Que na maioria das vezes, era ou a meia guarda ou a passagem de overrunner. E o cara se cansava ou o cara entregava e eu acabava vencendo a luta. Então, essa foi a minha fórmula. A minha fórmula nunca foi treinar 20 vezes por semana, treinar 25 vezes por semana, treinar 4 vezes por dia, 5 vezes por dia. Eu nunca fiz isso. O máximo que eu já treinei foi 3 vezes por dia e não foram 3 jiu-jitsu. Foi tipo jiu-jitsu, preparação física e às vezes jiu-jitsu de novo. E mesmo nos dias que eu treinava 3 vezes, o que eu fazia? Eu fazia o primeiro jiu-jitsu muito forte, desse tipo que eu te falei. Eu fazia uns 15 rolas e com o pessoal que terminava o treino, dava o apito lá, eu chamava mais uns 3 ou 4 que estavam descansando. Ia com eles, me matava, depois fazia preparação física bem forte. Aí depois eu ia numa aula comercial à noite, entendeu? Eu treinava mais de leve com os alunos, mas pra praticar as posições que eu não tinha conseguido praticar no treino de mais cedo. Porque eu tava treinando muito forte, porque era só com os melhores de todos. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu acho que é importante também você treinar muito forte, mas você ter pelo menos umas 2 ou 3 aulas por semana, que é um horário mais comercial, que você vai ter oportunidade de fazer as posições que você não consegue fazer quantas faixas pretas que você tá treinando, quantas mais leadoadas que você tá treinando. Então eu acho que eu fiz um resumo aqui bem rápido, em poucos minutos, do que eu fiz pra minha carreira. E isso me deixava com o psicológico muito forte. Eu chegava no campeonato, eu sempre fui meio pessimista, eu nunca achei que eu ia ganhar de ninguém, mas eu chegava no campeonato com a cabeça assim, posso até não ganhar, mas esse cara que tá lutando comigo vai sofrer pra caramba, porque ele vai ter que lutar até o último segundo, e ele vai estar lutando com alguém que treinou mais do que ele imagina. E esse é um ponto legal de falar também, eu conheço muitos atletas que são confiantes pra caramba. O Nikos Beregaro e eu estava aqui, eu conversando com ele, eu falei, caramba, como que ele, quanta confiança ele tem. Eu nunca fui esse cara, eu sempre fui no grande treino do campeonato, e a gente falou, nossa, não sei se eu vou ganhar, putz, esse cara é duro pra caramba, mas pelo tanto que eu treinava, eu sempre tinha na cabeça, esse cara pode até me ganhar, mas ele vai sofrer pra caramba pra me ganhar, entendeu? Eu acho que é um, é um, é um, eu acho que eu sei que a maioria das pessoas não são tão confiantes, e muito bom pra quem é, eu fiquei impressionado com o Nikos, tanto que ele é confiante, e pô, eu queria ser assim na verdade, mas acho que eu construí o meu jeito de ter confiança, que me fez ganhar os campeonatos que eu ganhei, tipo, cinco mundiais, um absoluto, ganhei todos os absolutos da IBJJF, ganhei o absoluto do Pan de Faixa Preta três vezes, acho que eu fui o único atleta que ganhei três vezes, ganhei o absoluto do Brasileiro, absoluto do Sul-Americano, absoluto do Europeu, absoluto do Mundial, e ganhei todos os outros campeonatos da categoria também, então isso me ajudou muito, é esse tipo de psicológico. Como eu disse anteriormente, não existe uma fórmula que funcione pra todo mundo, você tem que achar a sua. Então eu tô dividindo com vocês aqui a minha, e eu espero que ajude, e galera, como vocês viram, eu tô fazendo o máximo de vídeo em português, isso é algo que as pessoas me pediam muito, então, dá um, começa a seguir o meu canal aqui, curte, compartilha, que eu tô dando o meu máximo aqui, pra trazer o máximo de vídeo e conteúdo legal pra vocês. Valeu!